Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Renumbuinhos falando, jogando com os inscritos aí, fala aí galera E aí galera? Vamos lá Ih, tamo na mesma equipe? Ih, tamo na mesma equipe? Olha, vocês não vão foder não, hein Não tem mistério, não tem mistério Vamos ver qual lado que a gente vai começar Ih, gente, a gente começa um sobrevivente Tem que subir, filho Os caras vão atirar avião, tudo em cima de nós Vão ter que desviar, só subir Tá vendo a avalanche ali em cima? Aquilo tudo vai cair, moleque, é muito foda Ó Vamos, vamos, sobe, sobe Aí quando começar a cair, mano Tá demorando pra cair, aí fodeu Ih, começou a cair Ih, ó o avião Caralho, tá caindo tudo, mano Caralho, o avião vai cair em mim Tem, tem Ai, caralho Ai Não, eu tô vivo ainda Caralho, muita coisa, moleque Ai Não, sobrevivi, eu tô só, eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo, mano Ai Eu tô vivo Sobrevivi, porra Ai Sobrevivi Caralho, eu sobrevivi, mano E vocês? Já morri faz tempo, irmão Ih, eu tô o único vivo, mano Olha lá, eu tô subindo aqui voadão Ficou me observando Fé É, ele é muito maneiro, mano Ah, ah, ah Nossa Então, eu vou, eu vou Fala Não, agora eu tenho que matar ele de... Como é que tá com água mesmo? Como é que tá com água? Ah, ele é um. Beleza. É que eu tenho que atacar a água neles e atropelar. Porque a água atrapalha. Aí, vou matar eles, ó. Eles estão de sniper atirando em mim, ó. Ih! Olha lá, vou tacar a água neles, ó. Olha lá, ó. Olha lá, o outro vai cair, ó. Olha lá, vou jogar a água neles, ó. Vou matar ele, vai roubar nada. A água atrapalha, ó. Olha lá, ó. Morreu. Ganhei. É engraçadão, mano. Agora tá a nossa vez de derrubar as paradas. Continue, vai. É maneirão, mano. Ai, quem quiser jogar comigo, me adiciona na PCN aí, galera. Vai tá na descrição. Ai, é muito engraçado, mano. Pô, vocês morreram. Continuei subindo tranquilão. Pô, cai avião, cai tudo. Pô, o cano quase me derrubou, mané. Não atira nessa lata aqui, calma. Vou falar pra onde vocês vão atirar. Tá vendo lá em cima? Pega a sniper. Não atira ainda. Pega a sniper. Mira lá em cima. Porra, já atiraram, cara. Foda-se, vai. Vai, mata. Ué? Cadê os aviões? Só tem isso? Ah... Tinha que ter um avião aqui, cara. Ah, os caras vão sobreviver. Não, essas bombas aqui onde a gente tá não explode, não. A gente vai morrer. Ó, vamos ver. Agora tem que esperar se eles vão morrer ou não. Se eles não morrer, se prepara que eles vão descer com o caminhão. Vocês morreram com o que, cara? Vocês ficaram presos? O outro ficou lá no cantinho, mané. Eu acho que eles sobreviveram, hein? Não caiu quase nada em cima deles? Ó, o Paulo morreu. Um deles morreu. Aí, quando... Ó, vem aqui pra trás, geral. Vem, vem. Se ele redescer... Se ele redescer, a gente tira naquele cano ali da frente, ó. Não atira ainda. Quando ele redescer... Vamos atirar nesse negócio aqui, ó. Que explode. Deixa eu ver se ele vai pegar o caminhão. Ele tá vivo. Não morreu? Pelo menos só é um, ó. Pelo amor de Deus. Vamos acertar o cara, hein? Três contra um. Pô, aquela água derruba a gente, mano. Fica manjo da água. Vamos lá. Esse bicho tá vindo é de laser, mano. Só pode. Não, ele demora pra caralho chegar lá em cima, filho. Não, ele tá subindo, pô. Eita. Ó, ele tenta matar quando ele chegar logo. Nem tenta roubar o carro, que isso aí é maior atraso. Ó, explodiu um negócio ali, hein? Não chega aqui. Não sei por que que ele tacou. Aí, ele lá vai. Tá descendo com água e tudo. Ó, vamos mirar no negócio que explode aqui. Calma. Um, dois, três. E vai, explode. Ai, caralho. Moleque. O cara me arrombou aqui. Ah, o cara tá tacando água em mim, mano. Vamos, galera. Três contra um, vai. Ah, ele tacou água em mim, mano. Caí. Ah... Caralho, moleque. Ele me atropelou em cheio. E eu não morri. Moleque, ele veio cheio de raiva. Porra, o maluco foi cheio de ódio. Vamos ver, gente. Vamos ver se vocês sobrevivem agora. Aquela água, mano. Dá um toquinho daquela água e derruba a gente. Pô, a gente quase não teve avião na nossa. Eu só derrubei caminhão. Eu não vi avião nenhum. Não, tem que subir. Tem que continuar subindo. Eu subi. Sobe aqui pelo canto direito. Ai, caralho. O bagulho já caiu. Caralho, moleque. Caralho. Assim é foda, mano. Eu tô preso aqui. Vou ter que esperar o fogo apagar. Vocês morreram? E o outro ali preso? Eu tô preso. Ai, tá descendo um monte de bagulho ainda, mano. Eu tô... Ai, caralho. Ficou preso. Ah, eu tô preso. Ai. Moleque, tô sendo amassado aqui. Vai, vai. Ah, tô preso, mano. Caiu tudo. Ah, eu subi. Morri, mano. Fiquei preso. O bagulho já começou caindo. Aê, sobreviveu. Aleluia. Pô, o avião me cercou ali. Eu também demorei pra sair. Bora, Gustavo. Vambora. Não vai morrer não, hein. É. Quando tu descer com o bombeiro, já desce jogando água. Demora pra caralho e vai subir. É engraçado demais, né? Pô, é maneirão. Foda que o bagulho já começou caindo. Tem que dar tempo pra gente respirar, pô. Tu é doido, velho. Olha aí, o carro aí, ó. E aí, pô. Como é que... Não, não precisa não. Não peguei, porra. Não precisa não. Tu não vai sair do carro. Não joga não, mané. Como é que joga, Agamem? L1. L1, L1. O analógico gira ele. E galera, não esquece de dar o like aí, ó. Mostrar pros amigos. Vambora. Desvia que eles dão tiro de snipe, viado. Desvia, dá zigue-zague aí. Só não derrapa. Caralho. Acerta eles, vai, viado. É o cara roubando o carro aí. Ah, foi muito lerdo, mano. Ah, tu deu mó. Joga granada nele. Foge e joga granada. Se explode, se mata. Puta que pariu. Caralho. Porra, deu mó linka. Quando tu bate, tu já tem que sair. Granada não caiu. Ah, agora tá na nossa vez de explodir eles. Caralho, mó doideira, mano. Serviça maneirão. Ô, Alisson, tu morreu aonde? Eu sou ruim pra porra indirigir, pô. Olha só, velho. Tomara que agora a gente possa atirar, né? Cair tudo de uma vez é foda. Não deixa eu entrar, hein? Ó. Tem, tem, tem ou não, avião lá em cima? Deixa eu ver. Deixa eu pegar o sniper aqui. Tem, beleza. Não atira ainda não. Um. Calma, não atira ainda não. Agora vai, vai. Já deu um tempinho, já. Vai. Aí tudo de uma vez. Avião. Olha só, caindo, mano. É muita coisa. O caminhão, o caminhão que ferra mesmo é o amarelo. O que mata todo mundo é o amarelo. O avião nunca pega ninguém. Ó. Agora sim. Agora é os baldes. Estão funcionando o balde, cara. Estão ruim pra caramba de mira, mano. Aí. Aí. Vamos ver se eles vão morrer. Tomara que morra, mano. Eu acho que esses bagulho aqui não tem que explodir, mano. Porque se ele descer de carro, vai... Ih, morreram. Ganhamos. Ganhamos, não? Não. Eles morreram, não. É, porque apareceu a tela meio que piscando. Ninguém morreu, não, mano. Não atira nessas bombas. Quando eles descer aqui, vai com certeza encostar. Aí vão explodir automaticamente. Pô, os dois sobreviveram. Dois caminhões vai ser tensos, hein. A descida vai ser tensa. É, mas eles descem no cantinho, pô. Eu vou ficar aqui na frente. Aqui na frente ele nunca me pega. Aqui, ó. É ruim de acertar, hein. Pô, tinha que ter granada pra gente jogar, mano. Seria melhor. Porque geral tá... Como é que tu sabe que ele tá no início? Eu não consigo ver eles, não. Ah, eles tão sim, tão não. Tá. Eles vão descer, atividade, hein. Vamos lá. Os caras vão descer voado. Vou trazer mais modos esse aí pro canal, mano. Esse modo é maneirão. Vamos lá. Ó, o cara tá demorando pra caralho, mano. Ele ligou o quê? O cara... Ó, cadê? Aí, água descendo. Pô, tá com uma nuvem no caralho ali, mano. Ó, eles tão jogando água. Desce, meu filho. Cachorro chato fica latindo aqui. Ó o vídeo, viado. Aí, aí, desceu voado. Caralho, mata, mata. Ótimo, mano, ótimo. Calma que tem um descendo. Caralho. Ó, ele passou voado. Mata ele, mata ele. Ah, que isso? O carro aqui? Eu vou pegar, vou pegar o carro. Vou pegar esse carro aqui. Atira no tanque. Eu morri, mano. Ih, mas a gente ganhou. Caralho, mano. Eu fui entrar... Eu entrei no carro, eu morri. Tu matou os dois? Cagado. Cagão pra caralho. Pô, esse modo é maneirão, mano. Ih, tamo ganhando, mano. A gente ganhou duas, né? Eu acho que é impossível. Não, a gente perdeu uma. Eles ganharam todas por causa do Gustavo, vacilão. Pô, cara, eu sou ruim que sonho em dirigir, pô. Não tenho culpa. Ó, vamos ver se vão cair tudo de uma vez agora. É, não caiu. Ih, tamo caindo. Caralho, sobe rápido, viada. Aí é pra pegar a gente. Ó, o caminhão. Pegamos, não. Sobrevivemos, mano. Sobrevivemos. Vamos lá. Ih, é sempre vim pra cá. Sobrevivem também, sobrevivem também. Vem pra esquerda, vem pra direita, quer dizer. Fica no canto direito aqui. Ih, caralho. Não, 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 não. Continua, continua. Caralho. É só vir pro lado direito. Ó o cano. O cano atrapalha. Ó, tamo descendo, beleza. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Ai. Calma que tem um avião, filho. Tem um avião ainda. Eita, tá descendo o caminhão no caminhão. Ih. Caramba. Ah, essa eu acho que não vai dar pra desviar, não. Ah, dá sim. Beleza. Passamos, galera. Aê. Cês tão tudo no lado direito, né? Ah. Aê. Não acredito não, bicho. Pô, cês tem que ficar no lado direito, pô. Ficar no canto. Eu tava, só que bateu. Ai, ai. Caiu, moleque. Quase pegou em mim. Tem um caminhão aqui, hein. Eita, gente. Não tem caminhão. Não tem caminhão, mano. Não tem caminhão aqui em cima. Não tem, mano. Ah, e aí? Como é que a gente vai matar eles? Caralho, que jogo feio da puta, cara. Vai ter que jogar uma granada? Tu vai tomar um teco, cara. Sai daí. Porra, não tem como ganhar isso aqui, mano. Ah, não vou descer, não. Ah, vamos assim mesmo. Vamos no zigue-zague. Ah, viada. Tu me derrubou, mano. Olha aí. Tu me matou, viada. Porra, tu encostou em mim. Aí é foda. Caralho, os atrapalhão, mané. Vai tomar um teco só. Pô, que vacilão, cara. Me matou. Porra, aí é... Ai, quase tomou. Caralho. Aí vai tomar uma só. Fica andando reto pra tu ver. Ô, Gustavo, tu morreu como, meu filho? Bateu uma pontinha, pô, em mim. Eu te dei, meu chão, e morri. Aí já tá com a granada. Ainda não, ainda não. Tá com a granada ainda não. Tá com a granada apertando o quadrado, tá? Pra ele rolar. Isso, vai. Já pode jogar já. Não tem espalho. Vai. Pô, joga. Puta que pariu. Segura, caralho. Vai, desvia, quadrado. Segura a granada, cara. Lacrimogênio. Vamos esperar ele subir mais, pô, a gente sai derrubando tudo, é mais fácil. É, é, é. Tá ligado aquele balde que explode, que fica do lado do avião? Quando ele chegar, quando ele chegar lá em cima, explode. Eu percebi que quando eu subir agora, explodiu na subida do, 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 do bombeiro. Eu acho que é por isso que o caminhão tava explodido. Eles explodiram. Quando ele chegar lá em cima, ataca esse balde. Vamos lá. Vamos ver se eles vão morrer agora. Eu só não morri uma, eu morri só uma vez. Sobrevivi todas. Vamos lá. Espera ele chegar. Deixa ele subir, deixa ele subir empolgadão. Deixa eles achar que vão ganhar. Pegar munição. Bora, acho que já deu um tempo já. Calma, vamos jogar. Jogar só os caminhões. Caminhão normal. Não joga o amarelo, não. Deixou o amarelo por último. Aí, vai. Derrubou o avião. Derruba tudo, menos a bomba. Aquela bomba ali. Ah, ganhamos, viu? Morreram. Viu? Haha. Muito bom. Agora tá na nossa vez. Agora é a parte melhor, pô. Sei lá, mano. Deve estar empatado. Que a gente perdeu. A gente ganhou agora. Tá bom, pô. A disputa tá boa. Olha que eles estão com uma menos, hein. Vamos lá. Tomara que não comece explodindo, cara. É sempre contra a gente. Ó. Será que tá caindo? Tá caindo? Não, vambora. Sempre no lado direito. Sempre no cantinho. Só me seguir. Vambora. Ó. Eles não atiraram ainda não, hein. No quadrado. Quadrado é mais rápido. No X ele vai lentão. Olha lá. Ó. Os caras não soltou ainda não, hein. Ih, soltou. Caralho. Soltou tudo, mano. Fodeu. Ó o avião vendo voado. Ai, caralho. Ó o ônibus. Ai, pegou. Caralho. Voamos, mano. Pegou muito feio. Caralho. Morreu muito feio, mano. Que ia. Venceram. Perdemos. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficando até o próximo vídeo. Se inscreva aí. Dê o like. É isso aí. Valeu.